Tudo bem com vocês? Vocês acompanharam quinta-feira a prisão de Fabrício Queiroz, que era uma espécie de tesoureiro do clã Bolsonaro. O cara muito ligado à família Bolsonaro há muitos anos, como a gente fala aqui no canal sempre que tocamos nesse assunto. Ele foi preso quinta-feira passada no interior de São Paulo, em Atibaia, numa casa do advogado do clã Bolsonaro, que é o Frederico Assef. E nós vamos colocar aqui nesse vídeo, falar pra vocês aqui nesse vídeo, de três notícias importantes para este sábado. A primeira delas é que o Queiroz pagou escola, plano de saúde, e repassou pelo menos R$ 286,6 mil para a família de Flávio Bolsonaro. É o que diz a reportagem, é o que revela a reportagem de Juliana Dalpiva e Bernardo Melo, publicada no jornal O Globo de hoje. O Ministério Público do Rio apontou indícios no pedido de prisão preventiva de Fabrício Queiroz na quinta-feira, de que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro pode ter sido responsável por até R$ 286,6 mil em pagamentos e transferências em espécie para cobrir despesas do então deputado estadual e sua mulher, Fernanda Antunes. É interessante que a gente veja o seguinte, Os valores se referem a repassos em 2011 e principalmente a pagamentos de mensalidades escolares e do plano de saúde da família de Flávio entre janeiro de 2013 e dezembro de 2018. Outro ponto importante, o clã Bolsonaro teme a prisão do advogado. Para o Ministério Público, ele obstruiu a justiça ao esconder o Queiroz na casa dele lá no sítio de Atibaia. É tanto que a família Bolsonaro deve providenciar a troca da defesa do senador Flávio Bolsonaro depois da prisão de Fabrício Queiroz, que foi escondido pelo advogado Frederic Wassef em uma casa em Atibaia. É o que informa a coluna Painel neste sábado. Aliados de Flávio Bolsonaro dizem que está sacramentada a saída de Frederic Wassef da defesa do senador. E para terminar, no meio de todo esse lamaçal, vocês viram que os advogados do Queiroz pediram que ele fosse transferido para uma prisão domiciliar. E a justiça do Rio negou a Queiroz a prisão domiciliar. O tesoureiro informal do clã Bolsonaro, Fabrício Queiroz, continuará preso. A desembargadora Suimei Cavalieri da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou na madrugada deste sábado o pedido de substituição da prisão preventiva do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Não tem direito, segundo essa desembargadora, à prisão domiciliar. Quem informou isso foi o portal G1 do Grupo Globo. Está aí algumas notícias nesse início de sábado para te animar. Animar também a ser o nosso membro ou membra. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e contribua aqui com o projeto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho